A loja de pinquetos do Lucas na escuridão Oi, qual é o seu nome? Aqui é a loja do Lucas Neto, pode sim ver o que você quer, pega um com uma coisa que você quer, com o Neto Lucas, coloca lá no carrinho para eu comprar, só isso? Oi, Léo, de novo? O que você quer comprar? Joia! Liffo! Qual é isso? Léo, tem alguns ovos? Pode ver qual que você quer? Léo, tem baixo marshmallow, tem a X, tem polixe, tem a X e o Luca, tem o livro, tem o peão, tem o peão, não tem o Paul Neto, Léo eu tenho o meu super Paul Neto e tá vendo o velho vermelho. Que X, o Luca? Boa! Vai que é um livro também Só esse? Eu também não, tá bom Você quer levar para as minhas melo? Tô, pode levar São dois reais Fala De troco Ah, o forte é cem Oi, tudo bem? Tudo bem, que loja bonita Meu nome é Luísa, prazer Eu adorei a sua loja, viu? É, Lucas Neto A cabeça da sua loja não serve em você Eu acho que as duas vão ficar um vestido pra você É verdade, né? Eu sou pequenininha O Lucas tem mais ou menos pesquisa Deixa eu ver Ah, legal esse, hein? Acho que eu gostei, viu? Coloca lá no carrinho Tá bom, eu vou colocar ele no carrinho Me dá ele aqui Ai, eu adorei esse Lucas, viu? Deixa eu ver se eu quero mais alguma coisa Será que esse boné serve em mim? Não sei Deixa eu ver aqui Coloca na minha cabeça, por favor Deixa eu ver Ixi, não tô vendo nada O que que aconteceu? Não serve, né? Ai, deixa eu arrumar meu cabelo Você acha que ele é só esse mesmo? Não, eu quero o de pintar também Pode ser? Pode Mas você quer mais coisas? Acho que eu vou levar só esses mesmo O Lucas Neto Acho que é isso Quanto que dá? 20 reais Tá, moça Nossa, eu tô Você não quer mais nenhuma coisa mesmo? Hum, não Agora não Nem achei você aquela Essa não é aquela que fala, não, né? É a que fala É, mostra pra mim, então Ó Eu sou uma foca Ai, que legal Eu quero ela também Mas eu só tenho dois reais Você me vende ela por dois reais? Sim Ah, então eu quero Você dá ela pra mim, ó Tá, o seu dinheiro Só te cedo, Luiz Tá bom Tá bom, eu vou voltar Porque eu adorei a sua loja Tá bom? Tchau Tá bom Tchau Mas eu acho que Outro dia A loja A loja Já faz Tá tudo vendido Se eu lembrar de mais alguma coisa Eu volto Ainda hoje, viu? Eu gostei tanto da sua loja Que eu voltei Quero levar tudo Não acredito Tudo? Tudinho 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 Porque vai que alguém compra, né? Eu gosto muito do Lucas Neto Ih, olha aí, ó Chegou um menino Acho que ele quer comprar Me vende logo tudo Quanto que dá? Cem reais Cem reais? Pera aí que eu já vou te dar Tá o seu dinheiro, moça Eu vou levar tudo Você pode pôr tudo no meu carrinho? Sim Meu carrinho é bem grande, viu? Tá bom Tem troco? Tem Tô Obrigada Tchau, moça Muito obrigada, viu? Obrigada a você Eu adorei tudo, tá bom? Tchau Até mais Até mais Nossa, meu carrinho tá muito cheio Eu vou embora logo Tchau, tchau, moça Tchau, tchau Gente, olha como sim eu ganhei Minha loja foi um sucesso A cola precisa de cola Tchau Ah, se você vai no canal Deixe seu like Beijinhos Tchau, tchau E aí Tchau